Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma aula de redação. Bom, pessoal, na última aula nós vimos, então, uma explicação sobre o gênero carta argumentativa e aqui nós vamos recapitular. Esta unidade se detém na análise e produção de cartas de caráter argumentativo. Embora grande parte das pessoas tenha deixado de escrever cartas à mão hoje em dia, elas continuam a ser produzidas, agora no formato digital e enviadas por correio eletrônico conhecido como e-mail. Características do gênero. A carta argumentativa, assim como o texto dissertativo, desenvolve um tema buscando defender uma tese por meio de argumentos. No entanto, ao contrário da dissertação, na carta argumentativa, o enunciador pode se manifestar na primeira pessoa mantendo um diálogo com o seu interlocutor. Lembrando, gente, que na dissertação também pode se manifestar na primeira pessoa. O que não pode é estabelecer esse diálogo com o interlocutor, tá? O interlocutor é sempre identificado, interferindo nas escolhas do enunciador em relação ao uso da linguagem, nível de formalidade, seleção lexical, escolha dos argumentos, coisas que a gente comentou na última aula, né? Por exemplo, se é para algum parente, alguma pessoa próxima, um amigo, a linguagem que eu utilizarei vai ser mais informal. Agora, se é para uma autoridade, o que eu vou ter que utilizar? Uma linguagem mais formal, tá? Então, fazer essa diferenciação, deixar bem claro que eu sei com quem eu estou falando. Além disso, a carta argumentativa tem basicamente os mesmos elementos constitutivos de uma carta comum. Cabeçalho com local e data, saudação inicial, corpo do texto, despedida e assinatura. Serve para diferentes finalidades, fazer uma reclamação ou elogio, convidar pessoas para um evento, fazer a indicação de alguém, confrontar ou defender uma opinião, entre outras. A seguir, analise uma carta argumentativa, escrita por um candidato em uma prova de redação de um exame de vestibular. No caso aqui, vai ser da Unicamp. Procure observar como ele desenvolve o tema, a tese e os argumentos, estruturando o seu texto de forma adequada ao gênero. Então, nós veremos primeiro o texto e depois que nós veremos a proposta. Campinas, 18 de novembro de 2007. Aqui já tem um ponto interessante, porque vejam que ao invés de estar junto da onde iniciamos o parágrafo, o local e a data está localizado no oposto, né? Então, ao invés de iniciar pela esquerda, inicia-se pela direita. Não tem problema, tá? Isso varia de exame para exame, cada universidade cobra de uma forma. E na realidade, o objetivo central é que você coloque essas informações, que você saiba a estrutura. É isso que vai ser avaliado. Prezado senhor ministro da saúde. Então, aqui nós temos o vocativo. Vejam que, no caso, não colocou o nome, né? Então, não é obrigatório, porque muitas vezes nós nem sabemos. Aliás, nos últimos anos é que a gente foi tomando conhecimento, e erroneamente, né? Porque sempre deveria ser assim, mas que a gente foi tomando conhecimento dos nomes dos ministros, né? Anteriormente, a gente não tinha esse hábito. E é triste, porque, na realidade, a gente sempre tinha que conhecer quem está ali nos representando, representando determinada pasta, né? Então, vamos lá. Isso eu falei porque é a questão da data, né? 2007, não tínhamos essa preocupação ou essa curiosidade que, nos últimos anos, acabamos desenvolvendo. De conhecer a personalidade de quem nos representa, né? Escrevo-lhe com o objetivo de parabenizá-lo por sua estratégia no controle da proliferação do vírus causador da AIDS, a partir do programa de redução de danos. Sou uma jovem estudante do ensino médio e, como tal, convivo diariamente com pessoas de minha faixa etária. Por eu estudar em um colégio particular, tanto eu quanto meus colegas dispomos de recursos financeiros suficientes para frequentar as festas rotineiras, ocasionalmente comprando substâncias ilegais. Então, aqui, ó, muito interessante. Primeira coisa, já coloca o objetivo, então, qual é o objetivo que eu estou escrevendo esta carta. Depois, coloca quem é que está escrevendo, no caso, essa estudante do ensino médio, mostrando, então, que ela tem conhecimento e preocupação em relação àquilo que ela está escrevendo. Isso é muito interessante, colocar situações em que ela já pode observar esse tipo de situação que gera necessidade desse programa desenvolvido pelo Ministro da Saúde. Vamos continuar. Exatamente por isso, então, exatamente por ela acompanhar e saber, né, do perigo, concordo com a medida autorizada pelo senhor, ó. Veja que sempre vai trazendo para quem, né, o destinatário, é, para o texto. De distribuir seringas descartáveis ou mesmo drogas de forma a controlar a proliferação do HIV. Além dos resultados bem-sucedidos, comprovados cientificamente, isso é muito interessante que a gente vive numa fase agora, que por incrível que pareça, a negação da ciência, sendo que é a base para tudo, tudo nós precisamos de ciência. E agora a gente está vivendo o inverso, no momento em que mais a gente deveria, né, valorizar. E de contar com países de primeiro mundo como aliados nesta causa, o Ministério da Saúde mostrou estar adequado ao princípio, ditado pela Constituição Brasileira, de que o Estado deve ser o responsável por promover a saúde. Então, olha que bem embasado o texto, né? Conseguiu fazer essa contextualização e ainda a interpretação da nossa Constituição. Ao adotar esta postura pragmática, né, ou seja, objetiva, o senhor, ó, novamente trazendo ele para o texto, o senhor mostrou não só estar ciente do problema que a saúde pública enfrenta, mas também mostrou estar aberto a discussões que preservem a saúde da população e, ao mesmo tempo, respeitem suas liberdades individuais. Além disso, ao adotar uma medida certamente polêmica... Por que polêmica, né, gente? Porque antes, ali no parágrafo anterior, coloca lá, né, distribuir seringas descartáveis ou mesmo drogas. É óbvio que isso vai ser polêmico, especialmente no momento em que nós estamos. Isso se a gente fosse colocar que essa carta é agora, né? Em 2007, não sei se causaria tanta polêmica quanto agora. Porém, em qualquer época, seria polêmico. O Ministério está conseguindo atingir a meta de conscientizar e persuadir a sociedade que mostra-se interessada pela inovação da técnica utilizada. A discussão gerada é muito mais saudável que a negação da mesma, como noto entre meus colegas, que adotaram a política do governo ao mesmo tempo que rejeitaram a postura puritana dos americanos. Ao aproximar-se da população, o Senhor fez com que todos meditassem sobre o assunto, a fim de que possam chegar a um consenso para a solução do problema. Agora, já finalizando, né? Por isso, Senhor Ministro, parabenizo-o por uma política que está dando bons resultados. Se meus colegas ainda não se desvincularam das drogas, ao menos tenha consciência do desafio que é o combate à... ...graças ao canal de comunicação aberto pelo governo. Isso demonstra um amadurecimento da sociedade diante da responsabilidade da mesma quanto à manutenção da saúde. Assim como a campanha de Oswaldo Cruz para a erradicação da varíola no século XIX, o Senhor mostra que sua campanha de erradicação da AIDS é vanguardista e eficaz. Em meu meio, ela já foi aceita. E ali a gente tem, então, que é da Comissão Permanente para os Vestibulares, Vestibular Nacional da Unicamp, prova comentada de 2008, da primeira fase. Tá, agora nós vamos para a interpretação dessa proposta. Qual é o tema da proposta de redação e como que você percebeu, já que, como eu disse para vocês, nós primeiro estamos vendo o texto para depois a gente ver a proposta, né? Então, a gente está fazendo o caminho inverso que a gente costuma fazer. Pelo que a gente leu, qual que é o tema? Provavelmente algo relacionado à saúde, né? Mas é algo específico que vocês vão colocar aí. E como que você percebeu? Se a gente pudesse elencar, dentre o que é possível elencar ali, é a questão mesmo dos termos referentes à área da saúde. Mas tem mais coisas que vocês podem colocar. Depois tem lá para vocês completarem o quadro com os elementos constitutivos do gênero presentes nessa carta. Bem como onde se encontram no texto. Então, o primeiro espaço ali está em branco. Onde se encontra? Está lá, parte superior à direita. Então, baseado lá no que a gente já viu, nas características, nos elementos que sempre estão presentes no gênero carta, o que é que está localizado na parte superior e à direita? E agora, o elemento destinatário. Onde que ele está localizado? Aí, vocês vão colocar onde ele está localizado, a exemplo do que está na primeira linha do quadrinho. E depois, vocês vão colocar que elemento é esse. Então, quem que é o destinatário dessa carta? Depois lá, o elemento saudação inicial. Onde que está localizado? Tá esse elemento da saudação inicial. E vai colocar qual é a saudação inicial. O próximo elemento está em branco. O que a gente tem é onde se encontra? Primeiro ao quarto parágrafos. Então, pensando, a gente está seguindo uma linha ali, né? Pensando nos elementos que compõem uma carta, qual seria o próximo elemento depois da saudação inicial? E que vem antes da saudação final, que é o elemento que está logo depois, tá? E daí, em relação à saudação final, onde que se encontra essa saudação final? Em que local do texto? E o último elemento, a gente tem onde se encontra, que são as iniciais do nome no final. Então, que elemento é esse? Que nome que a gente dá para esse elemento? É só esse o exercício aqui. A número 3 está perguntando qual é a finalidade da carta. Então, ó, a gente já viu que tem a carta pessoal, tem a carta de reclamação, tem a carta de solicitação, tem a carta do leitor, tem a carta argumentativa, tem a carta de resposta à reclamação. Todas elas têm o mesmo objetivo, tá? É a forma que é feito que vai alterar. Qual é o objetivo, então? Depois lá, os sujeitos discursivos nem sempre são pessoas reais. Embora o sujeito discursivo da carta se descreva como uma estudante do ensino médio, a redação pode ter sido escrita por uma pessoa mais velha, por exemplo. Por quê, gente? Porque não existe essa ideia de que quem presta uma prova de vestibular é necessariamente alguém que está no ensino médio ou acabou de sair do ensino médio. Qualquer um pode, desde que tenha a maioridade, pode prestar um vestibular. Então, pode ser uma pessoa de 60 anos que agora está podendo estudar ou que decidiu que já fez outros cursos e que agora decidiu estudar um outro curso. Então, está fazendo essa prova? Então, assim, é se colocar. Lembra, eu já comentei isso. Todo texto que nós fazemos, nós temos que assumir um papel que muitas vezes não é o nosso, não condiz com a nossa realidade. A gente tem que se imaginar um advogado, tem que se imaginar uma médica, tem que se imaginar um jornalista. Então, assim, faz parte do processo assumir um papel que não é seu, tá? Mas você tem que entender o mínimo para você conseguir produzir. O essencial é saber o quê? Saber a estrutura do gênero. Aí você já tem mais da metade da prova ganha, né? No caso aqui, os sujeitos discursivos estão caracterizados de maneira verossímil na carta? Então, assim, ao longo da leitura, vocês conseguem identificar tanto o sujeito, que é quem escreveu a carta, quanto para quem se escreveu? Se sim, vocês vão colocar quem são esses sujeitos e como que é possível identificar, selecionando lá informações que possam vir a descrever esses sujeitos. Se não, é a mesma coisa. Vocês vão colocar, apontar falhas que não mostram esses sujeitos enunciadores. Seguindo, então, na interpretação da carta. A linguagem está adequada ao sujeito enunciador e ao destinatário da carta? Explique. Bom, é só vocês relembrarem aquilo que a gente já comentou da questão de respeitar o grau de formalidade. No caso ali, o que a gente tem? Uma estudante. Então, vocês conseguiram identificar na fala dela esse perfil de estudante? E o destinatário, conseguiram ver esse grau de formalidade em relação ao ministro, o grau necessário? Pensando que se trata de uma estudante do ensino médio? Se sim, se vocês acham que está adequado ou se vocês acham que não está adequado, de qualquer forma, vocês podem e devem exemplificar. Então, coloquem trechos, passagens da carta que comprovem essa afirmação de vocês. Depois, lá. Sobre a construção da argumentação do texto, responda. Qual é a tese defendida pela autora? Lembrando que a tese geralmente está no primeiro parágrafo, né? Então, só observar lá qual é a ideia, qual é o ponto de vista que ela vai defender ao longo de todo o texto dela. Quais argumentos o sujeito enunciador usa para defender a tese? Algum deles é mais relevante? E aqui é a percepção de vocês, tá? São utilizados vários argumentos. E aí, vocês podem destacar os que vocês acharam mais fundamentados, tá? Aí que vocês vão selecionar. E colocar, então, se vocês acharam que algum desses argumentos ganhou mais destaque frente aos outros. Ou pela inovação do argumento, ou pela... Se levantou alguma questão mais polêmica que vocês não imaginavam que utilizaria, ou que a sociedade não imaginava ser utilizado. Pensar nessa linha, assim, levar nessa linha de raciocínio. Depois lá, explique-se o uso da primeira pessoa do singular contribui para a argumentação presente na carta. Então, gente, se ela não fosse em primeira pessoa, vocês acham que passaria a credibilidade que passou em relação ao papel assumido se fosse uma outra pessoa? É isso que vocês vão comentar aqui. Por que a postura do governo no combate à proliferação da AIDS é considerada pragmática e polêmica? Lembram lá que tem um trecho da argumentação em que fala justamente disso, dessa medida polêmica. E eu ainda fiz questão de frisar que acho que hoje seria muito mais polêmico do que na época em que a carta foi escrita. Porque se a gente pensar bem, a sociedade hoje está mais, cobrando mais, ou achando mais polêmico diversos assuntos que antes não eram tanto tabu assim. Claro que nesse caso aqui já era tabu e costuma, e eu acho que vai demorar um bom tempo para talvez deixar de ser. Mas é isso que vocês vão colocar. Observe que essa carta apresenta poucas repetições da palavra Q. Busque no texto as estratégias utilizadas para evitar essas repetições e reescreva as sentenças a seguir, eliminando as palavras destacadas. E aí a gente tem ali na letra A. Sou uma jovem estudante do ensino médio e por estudar em um colégio particular, tanto eu quanto meus colegas dispomos de recursos financeiros que nos permitem frequentar as festas rotineiras. Então, nós temos destacado ali que e que, como poderia ficar, sou uma jovem estudante do ensino médio e por estudar em um colégio particular, tanto eu quanto meus colegas dispomos de recursos financeiros para enfrentar, perdão, para frequentar as festas rotineiras. Para facilitar a resolução das outras duas alternativas e também para vocês levarem para a vida de vocês, eu trouxe ali uma explicação, então, sobre o excesso da palavra Q, que é a palavra da língua portuguesa que aparece com mais frequência nos textos. Como ela tem diversas funções, essas funções possibilitam a construção de textos coerentes e coesos. No entanto, o uso exagerado da palavra Q torna o texto pesado, dificultando o seu entendimento. Muitos candidatos do Enem revelaram que desconheciam totalmente a matéria que constava dos programas que foram organizados pela banca que os examinava. E aí, vocês podem falar, nossa, mas para que tanto ou capaz foi usar de propósito? Pior que não, a gente sempre faz isso. Quando a gente observa os nossos textos, tem muito a presença do Q. Então, assim, vamos ver formas de eliminar. Vejam a possibilidade de reestruturação. Muitos candidatos do Enem revelaram desconhecer totalmente a matéria constante dos programas organizados pela banca examinadora. Então, veja que daí eu tenho que reestruturar uma palavra ou outra, mas eu consigo passar a mesma ideia. Vamos ver outro exemplo. Quando chegaram, pediram-me que devolvesse o livro que me for emprestado por ocasião dos exames que se realizaram no fim do ano que passou. Quando chegaram, pediram-me a devolução do livro emprestado por ocasião dos exames realizados no fim do ano passado. Olha quanto mais simples, até para falar, né? Ficou. Então, daí não fica uma leitura cansativa. Continuando essa questão das estratégias para eliminar o Q. Elimine o Q, o Q foi e o Q era. Por exemplo, a população de Bogotá, que é capital da Colômbia, já se acostumou com a insegurança nas ruas. Ao invés disso, a gente deixa a população de Bogotá, capital da Colômbia, já se acostumou com a insegurança nas ruas. Passei a mesma ideia, mas de forma mais resumida. Forma não mais resumida, mas objetiva. Vamos colocar assim. O presidente do Sindicato dos Artistas, que foi, ao invés disso, a gente coloca famoso ator de teatro, pediu demissão do cargo. Pronto. Muito mais objetivo. Troque oração adjetiva por nome. Políticos que não são honestos por políticos desonestos. Criança que não tem educação por criança mal educada. Olha só como fica mais objetivo, gente. Mais preciso. Reduzir orações. Assim que tiver terminado o curso, viajarei para a Europa. Terminado o curso, viajarei para a Europa. Depois que tiver escrito o capítulo, farei os cortes. Escrito o capítulo, farei os cortes. Vejam, gente, que é muito mais preciso, muito mais claro até o que você quer passar. Substitua a oração pelo termo nominal. A sociedade exige que o deputado seja afastado. A sociedade exige o afastamento do deputado. Ninguém duvida de que o povo é forte. Ninguém duvida da força do povo. Então, vejam que em todas as frases, além de eliminarmos o quê, elas ficaram muito mais objetivas. Elas deixaram a leitura muito mais fluida. É esse processo que vocês farão, tanto ali para responder a letra B e a letra C, quanto para usar nos textos de vocês, nas produções que vocês fizerem daqui para frente. Então, aqui na página 5, nós vamos fazer a leitura da proposta de redação que gerou a carta que nós acabamos de fazer a leitura. Orientação geral. Leia atentamente. O tema geral da prova da primeira fase é saúde. A redação propõe três recortes desse tema. Propostas. Cada proposta apresenta um recorte temático a ser trabalhado de acordo com as instruções específicas. Escolha uma das três propostas para redação, dissertação, narração ou carta e assinale sua escolha no alto da página de resposta. Coletânea. A coletânea é única e válida para as três propostas. Leia toda a coletânea e selecione que julgar pertinente para a realização da proposta escolhida. Articule os elementos selecionados com sua experiência de leitura e reflexão. O uso da coletânea é obrigatório. Atenção. Sua redação será anulada se você desconsiderar a coletânea ou fugir do recorte temático ou não atender ao tipo de texto da proposta escolhida. Então vejam que é muito difícil não atender ao que a Unicamp solicita. Porque é como se eles dessem uma receita pronta para vocês seguirem. É só seguir passo a passo. Está até em negrito o que é necessário que você faça. O recorte temático. O tipo de texto. Você que escolhe. Nessa época ainda eram três tipos que você escolhia para fazer. E agora são dois e você escolhe só um para fazer. Mas assim, já teve momentos em que se produzia mais de um tipo de texto. E não dá para saber o que eles vão cobrar. Cada ano eles cobram uma tipologia de texto. O importante é você saber, né? Produzir. Então vamos ver lá a apresentação da coletânea. Um dos desafios do Estado é a promoção da saúde pública. Que envolve o tratamento e também a prevenção de doenças. Nas discussões sobre saúde pública, é crescente a preocupação com medidas preventivas. Refletir sobre tais medidas significa pensar a responsabilidade do Estado. Sem desconsiderar, no entanto, o papel da sociedade e de cada indivíduo. Porque realmente, gente, não funciona. Não basta o Estado implementar alguma coisa se não tiver a nossa adesão. É só a gente ver os casos de dengue, que não funciona. Tem fiscalização e aí alguém pode argumentar, mas na minha cidade a fiscalização é falha. Tudo bem, a fiscalização pode ser falha em determinados lugares, como acontece com qualquer esfera. Porém, o que é mais falho é o ato da própria população. Porque já era algo que era para estar erradicado. E continua a existir. Sendo que é algo básico. Se a gente mantivesse limpo, e aí a gente inclui também as prefeituras das nossas cidades. Que muitas vezes a população faz o papel, mas aí um terreno que é da prefeitura, por exemplo, está lá. A deriva lá, servindo lá de condomínio de luxo para o mosquito da dengue. Então, mas vejam, são ações em conjunto. Que não adianta nada o Estado implementar algo, colocar uma lei lá, colocar, investindo, criar um programa de política pública, se não tem a adesão da população. Não vai funcionar, tá? Eu não farei a leitura da coletânea, porque vocês verão que ela é bem extensa. O que eu farei é só um resuminho, palavra central, palavras-chave em relação a cada texto da coletânea. Então, como está evidente aqui, o primeiro traz o quê? A questão da Constituição Federal. O que a Constituição Federal prega em relação à saúde pública? A questão da saúde, do direito que todos nós temos, né? Em relação à saúde e o dever, a obrigação que o Estado tem para conosco em relação a essa questão. E vejam, conforme, gente, forem fazendo a leitura, que vocês aí deverão fazer a leitura detalhada, a presença lá no texto que a gente observou e de acordo aqui com o que a gente viu, que é obrigatório o uso da coletânea. Então, assim, foi escolhido, não foi por qualquer motivo, porque tinha que estar ali. Quem escolheu, escolheu a dedo e porque casaria essas informações no texto que vocês vão produzir. No caso, que a pessoa produziu, né? No texto 2, como eu disse para vocês, a coletânea é bem grande, né? Então, assim, resumidamente, no texto 2, traz ali que, ó, a atuação eficiente do Estado visa a proteção da saúde da população. Por meio de quais mecanismos? Persuasão, que no caso é a informação, e os meios materiais, que é a execução de serviços. Porém, gente, o que acontece? É justo aquilo que eu falei. A perspectiva da população é outra. E aí, o que acontece? Compromete os operadores de campo, que geralmente, muitas vezes, nem tem acesso à propriedade, porque ou a pessoa não está lá, ou porque a pessoa não quer receber, ou porque sabe que está fazendo errado, então, por isso que não vai receber mesmo. Então, veja, o Estado oferece, porém, encontra essa barreira que é a própria população, que é o próprio cidadão, que não ajuda, que não coopera nesse momento. Já o texto 3, ele traz ali uma contextualização histórica, né? Em relação a essa questão, tanto da saúde pública, quanto da vacinação. Que, vejam bem, hoje em dia, agora, com essa questão, né, da Covid-19, a gente teve uma vacinação em massa, dos idosos, principalmente, em relação à gripe. Claro, tendo consciência que não tem relação nenhuma às duas doenças, né? Mas o importante é que você, prevenindo uma, caso venha a surgir os sintomas, você já elimina, no caso, esse outro tipo de gripe. E aí, a gente observa esse outro vírus, né, que é o novo, que surgiu. Mas, assim, precisou acontecer isso para se entender a importância da vacinação? Porque, na realidade, a gente vinha numa onda antivacina há um bom tempo já, em que passou-se a desacreditar em relação à vacinação. Então, tipo, a gente viu voltar e crescer muito o número de casos de sarampo, por exemplo, e tudo por quê? Porque as pessoas começaram a se recusar a vacinar seus filhos, tá? E aqui a gente tem a contextualização histórica, né? Essa questão da revolta da vacina, explica aqui que atingiu principalmente o quê? Essa política pública. Os pobres, né, com a remoção das moradias, e daí ele estipulava, né, o Oswaldo Cruz colocou lá, além de eliminar os cortiços e tudo mais, que você não podia fazer N coisas se não tivesse a vacina. Algo, né, que perdura agora até os nossos dias, dependendo do lugar que você vai, você não consegue fazer determinada coisa se não tiver com a vacina em dia. Então, traz essa contextualização. Aqui no 4, a gente tem um trechinho, né, de um texto do Drauzio Varela, do médico Drauzio Varela, que traz o texto, né, pertence lá, o trecho pertence ao texto O Gordo e O Magro, e ele faz ali uma contextualização mostrando, então, que desde a Idade Média, as doenças são sempre atribuídas ao ser humano. Então, sempre a culpa é do ser humano. O ser humano é que trouxe isso, e a gente viu que não mudou nada até os nossos dias, né, e ele coloca ali diversas doenças. O HIV e o foco dele mesmo é na questão da obesidade. No texto 5, a gente tem ali medidas que podem ser, né, tomadas, para evitar outros tipos também de doenças. E ali é citado o câncer, é citado doenças cardiovasculares, tá? Então, a gente tem mais uma contextualização e mostrando quais medidas poderiam ser adotadas, devem ser adotadas, em relação a esse tipo de doença, para prevenção principalmente. Porque o que a gente vê? Às vezes, essa questão do SUS, que muitos criticam, mas na realidade é um sistema modelo no mundo. O que acontece? A gente não cuida da nossa saúde. Não cuida. A gente não cuida da alimentação. A gente não tem preocupação com atividade física. E aí, o que acontece? Quem pode, né, na realidade, ter uma alimentação adequada, fazer, praticar exercícios. Aí, o que acontece? A gente tem diversas, desenvolve diversas doenças, que a gente poderia controlar se tivesse hábitos saudáveis. E aí, a gente sobrecarrega o sistema do SUS, que é mais ou menos o que está acontecendo agora em relação à COVID-19. A questão é não ter leitos suficientes para atender não só os pacientes da COVID-19, mas os pacientes de inúmeras outras doenças, né? E esse é o grande problema, porque o mundo parou, mas não parou. As outras doenças não pararam. Elas continuam aí. O câncer continua aí. A hipertensão continua aí. O diabetes continua aí. A AIDS continua aí. E a gente não sabe o que vai ser cometido. Os acidentes continuam aí. Então, assim, o sistema de saúde não está preparado para atender a tanta demanda, tá? E são coisas aqui, claro, até o acidente, muitas vezes, né, a gente pode evitar, dependendo do comportamento do motorista. Mas essa questão aqui de doenças que poderíamos evitar depende de nós, tá? Mas isso é todo o histórico de vida, né? Claro que toda mudança é bem-vinda. Mas se a gente começar desde cedo a nos policiar em relação a isso, a gente não vai sobrecarregar também o nosso sistema de saúde. O texto 6 é uma extensão do que eu comentei ali no texto 5. Então, assim, trata da questão dos fumantes, o que gera ali de problemas em relação à saúde, pelo simples ato de fumar, né? E o que isso acaba nos causando, não só fisicamente, mas na nossa questão estrutural, no nosso programa de saúde pública. O 7, vejam que é muito atual. Pensa bem, o texto é lá de 2007, né? Mas o título é lá, adaptado de OMS, Organização Mundial da Saúde, prevê novas ameaças à saúde pública e pede prevenção global. E aqui traz essa questão, gente, que a gente... Inúmeros surtos que já foram passados ao longo das décadas, e aqui já estava prevendo. E o que a gente vê muito de cientistas, pesquisadores falando, é que a gente tem a Covid-19 agora e a gente vai ter muitas outras epidemias, pandemias. Porque é uma questão nossa, a questão de se prevenir, a questão de regular os hábitos e da gente não calcular os estragos que pode causar esse tipo de situação pela questão que o mundo está totalmente globalizado, em que as pessoas transitam de lá para cá, como que esse vírus chegou no mundo inteiro, justamente por essa transitoriedade das pessoas. Então, vejam, ele se propagou de tal forma, justamente pelo que previa aqui a OMS. O texto 8 traz ali de forma humorada, se podemos dizer assim, né? A questão da AIDS. O texto 9 traz ali o relato daquela pesquisa, daquele estudo, até que foi utilizado no texto que a gente viu na carta, mostrando ali das estratégias, né? Para se combater essa questão da AIDS e colocando a questão das drogas, né? De, inclusive, ofertar. E na página 8 tem a continuação desse texto, né? Que fala do Ministério da Saúde e desse tipo de política, a adoção desse tipo de política. E vem daí a proposta, que é trabalhar a carta a partir do seguinte recorte temático. O governo brasileiro tem promovido campanhas de alcance nacional a fim de combater o tabagismo, o uso de álcool e drogas, a proliferação da dengue, do vírus da AIDS e da gripe, entre outras doenças que comprometem a saúde pública. Instruções. Escolha uma campanha promovida pelo Ministério da Saúde, que, na sua opinião, deva ser mantida. Argumente no sentido de apontar aspectos positivos da estratégia dessa campanha. Dirija sua carta ao Ministro da Saúde, justificando a manutenção da campanha escolhida. Então, veja, gente, não sei vocês, mas eu, quando fui lendo aqui a proposta, em diversos momentos, era como se estivesse passando um filme em relação ao conteúdo da carta que a gente leu. Então, ela atendeu, por que ela é considerada nota máxima, acima da média? Porque ela atendeu a todos os requisitos. Utilizou os textos da coletânea, ela escolheu essa campanha, argumentou no sentido dos aspectos positivos, por que manter essa estratégia. Se dirigiu ao Ministro da Saúde. O que vocês farão agora é o seguinte. Complete o quadro a seguir, indicando quais textos da coletânea são mais adequados para cada tipo de recorte temático e justifique. Porque o que a gente observou? Que ela fez uso dos textos que ela julgou necessários e que a gente viu que casou super bem com a proposta e com aquilo que ela quis dizer. Mas, tratava de outras questões também, né? No caso da dengue, quais textos foram utilizados e por qual razão? Em que contexto foi utilizado? A mesma coisa vocês farão em relação ao fumo, obesidade e epidemias. Bom, gente, é isso. Vamos deixar até aqui a interpretação, senão vai ficar muito maçante. Esses exercícios são maçantes mesmo, porém, eles ajudam bastante na hora de produzir. Porque a gente vai adquirindo repertório, né? Especialmente esse que a gente trabalhou hoje, pensando aí para os vestibulares, questões que podem cair. Não sei se pode cair em redação, mas acredito que nas questões mesmo de interpretação, alguma comparação, é muito válido ter o conhecimento sobre. É isso, gente. Tchauzinho e nos vemos na próxima semana. Até lá! Tchauzinho e nos vemos.